Manchete Lance MZ Na JogaBets, tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mala no teu jogador favorito Alô, ainda temos loteria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ser um simples apostador, a escolha é tua JogaBets, Edmoz Não vale a nada A seleção nacional de futebol Mambas derrotou a sua congênere de Açoatino Por 3 bolas a 0 Em jogo da 4ª jornada de qualificação ao Cannes 2025 Os Mambas marcaram o primeiro gol por intermédio do capitão Dominguês Aos 11 minutos Aos 40 minutos, Thalian Ratif correspondeu a uma assistência de Bruno Langa E aos 59 minutos foi a vez de Ratif fazer a assistência para Gianni Catamo Marcar o terceiro gol Os Mambas somam assim o seu oitavo ponto na fase de qualificação Foi um bom jogo Sabemos que os três pontos eram importantes Foi uma atuação espetacular E espero que depois nos próximos jogos a gente continue com a atitude que nós tivemos hoje O selecionador nacional de futebol Chiquin Kond fez um balanço positivo da prestação dos Mambas no jogo desta segunda-feira Elogiando a presença do público que foi incansável durante os 90 minutos Quero dar os parabéns aos meus briosos jogadores e também toda a CLAC Todos os apoiantes que deixaram de fazer algumas coisas importantes se calhar para virem dar um apoio Uma hora, um horário muito complexo, mas que acreditam sempre nesta seleção A Federação Moçambicana de Futebol já efetuou o pagamento aos Mambas do prémio pela vitória por três bolas a zero Frente a sua time, cerca de 24 horas após a realização do jogo Segundo o presidente da FMF, cada jogador recebeu o prémio de 90 mil meticais Que representa um incremento de 10 mil meticais em relação ao valor anteriormente fixado Que era de 80 mil meticais Refira-se que pelo empate em casa, os Mambas não receberam qualquer valor De acordo com o estipulado no regulamento rubricado pelas duas partes Vamos começar a pagar, merecem, não é? Trabalharam, merecem Acho que a partir desta semana vamos pagar o prémio O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de oito meticais Em www.jogabetos.co.md Jogabetos é de mode, não falha nada A Sazol e a Liga Moçambicana de Basketball renovaram o acordo de patrocínio à Liga Feminina Por mais duas épocas, 2024 e 2025 Numa parceria que envolve um apoio financeiro de cerca de 14 milhões de meticais O acordo foi rubricado na tarde desta terça-feira No âmbito do lançamento da quarta edição da prova Precisamos de melhorar a qualidade e a quantidade do nosso básquet Principalmente do básquet feminino O aparecimento do primeiro acordo com a Sazol após o Covid Veio, digamos, ajudar um bocado a tirar o básquet do marasmo Que tinha ficado entre 2020 e 2021 Com o problema da confinação, etc A quarta e a quinta edições da Liga Sazol terão o apoio financeiro da Sazol No valor de 14 milhões e 750 mil meticais Cerca de 25% deste valor Será aplicado pela Liga Moçambicana de Basketball Para as ações de desenvolvimento do basketball na província de Inhaban Com enfoque para os distritos em Açoro, Ovulo e Vila Amcoro O centro das operações da Sazol em Mocentro Nós testemunhamos este tipo de parceria Só temos que ficar satisfeitos E, sobretudo, felicitar a todos os intervenientes neste processo Isto significa que a Liga tem estado a portar-se bem Tem estado a gerir com transparência este evento A Liga Moçambicana de Basketball realizou o sorteio da quarta edição da Liga Sazol Que contará com a participação de oito clubes Que disputarão o título no sistema de todos contra todos em duas voltas A prova arranca esta quarta-feira, 16 de outubro Com os jogos a iniciarem pelas 12 horas no pavilhão do Machaquén Eis os jogos da primeira volta Anunciado pelo diretor de competição José Ferrete Primeiro jogo, Ferroviário de Nacala Politécnica Segundo jogo, Costa de Sol Ferroviário da Beira Terceiro jogo, Lázio Ferroviário de Maputo Quarto jogo, Machaquén Municipal da Beira O primeiro jogo é às 12 O segundo jogo, às 14 O terceiro, às 16 E o quarto jogo, às 18 e 30 Os canais Sports Premium, Sports Life e Mania Serão palco das maiores estrelas do futebol de hoje Equipas unidas pela paixão ao futebol Lutam de lados opostos para obter o troféu A épica Batalha da La Liga será aqui na Star Times Curta também o Moçambola e os campeonatos internacionais de futebol de atualidade Star Times, devirta-se com a vida digital